Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tentar responder uma dúvida que também alguns praticantes do judô têm. O judô tem chave de perna? Eu pergunto aos senhores. A gente sabe que tem a classificação do judô, que tem técnicas na parte do alto, na parte do chão, e também tem aquela parte do atemi-wasa, que é de soco-chute. E a parte de chave está inclusa do katami-wasa, não as pedras do kanse-tsu-asa. Mas e aí? O judô tem chute? Tem chute não, desculpa. Tem chave de perna? Tem. E também, uma das principais chaves de perna, que é elencada, certo? E está inclusa no katá do katami, no katá, que é um dos katares obrigatórios para os candidatos à faixa preta segundo dan, ou seja, segundo grau, é o ashigarami. E está aí, vou mostrar agora no vídeo. Então, o judô tem chave de perna, e é interessante que todos os alunos conheçam, todos os praticantes conheçam e saibam disso, ok? Mais uma dúvida esclarecida, agradeço a todos que estejam assistindo o meu canal, e peço novamente que, se possível, se inscrevam nele, e clicam aí no sininho para receber as notificações.